O que é isso? Como estão todos, muito boa noite, eu sou Julio Barco e hoje vamos dar uma conferência dedicada a charlar, reflexionar sobre o poeta Nicanor Parra. Bom, antes de começar, já sabem vocês que estamos transmitindo desde Lima, desde Perú, e vamos dar uma nova jornada mensal todos os miércoles. Em realidade, este programa se transmite às 7 da noite, mas tivemos um percântico, assim que o transmitimos a esta hora, em vivo, desde Lima, Perú. E todos os miércoles de este mês, todos os miércoles de maio, vamos oferecer uma jornada dedicada a diferentes autores. Em as jornadas anteriores, falamos de poetas clássicos da literatura latino-americana, e para este mês de maio, vamos continuar, tanto hoje como na seguinte clase, charla. Vamos continuar falando de poetas latino-americanos, e hoje vamos falar sobre Nicanor Parra, na seguinte semana, Gabriela Mistral, e depois hoje entramos a um ciclo dedicado a Rubén Darío. Bom, antes de começar, quero contarles que estive de jurado em um premio nacional, aqui de meu país, em Perú, o Premio Guauco de Oro, onde estive participando na parte do concurso, na parte de jurado, e celebro, pois, o premio que acabou de ganhar um poeta trojiliano, Ray Paz, em poesia, é um concurso muito competitivo, tive que ler mais de 200 trabalhos, e me alegra, pois, a uma felicitação pública, a todos os que participaram, me alegra que seja, ainda, de alguma forma, ejerciendo a criatividade, trabalhando seus livros, os premios são importantes em um sentido, e que te permitem, pois, conhecer um pouco o nível que tens, conhecer também o que se escreve neste momento, e conectarte, então, eu acho que aí o premio é importante, então, se celebro, pois, o premio, e espero que no seguinte ano que também se realice, sobre todo, e por outra parte, importante também, que o gestiona, pois, a Municipalidade de Cajamarca, a Municipalidade de Sucre, que é uma municipalidade, de as pocas, na realidade, do Perú que apoia esse tipo de arte, de exercício artístico, no? O primeiro posto se ganou uma boa soma de dinheiro, e, bom, vamos começar, então, com Nicanor Parra, ven aí na pantalla, lhes puse umas imagens de Parra, e antes de começar com Parra, bom, eu já tive outras jornadas, nas quais hablé sobre poesia chilena, a ver sobre Henrique Lin, a ver sobre Paulo de Roca, Paulo de Neruda, hace pouco, mas de Parra, Parra me parece uma escritura muito peculiar, justo pensava, antes de dar a conferência, em aquelas palavras que oferece Harold Bloom, que é um crítico literário, ele, vocês sabem, que faz o famoso cano occidental, e ele também fala sobre poesia latino-americana, obviamente, de uma maneira muito polêmica, e ele diz que os grandes poetas do século passado, a nível latino-americano, são tanto Vallejo, por toda a ruptura que significa a sua obra, e, por outra parte, Nicanor Parra, aí na pantalla, vemos, por exemplo, uma coisa muito interessante que fez Parra, por que Parra é um poeta de ruptura, por que Parra é um poeta, é mais, esse, se faz parte de uma movida que é a antipoesia, Parra é um poeta que não entra dentro do armazão cotidiano, ou, digamos, clásico de o que é a poesia, ou o que é o poeta, por exemplo, o que ven na pantalla, são os famosos artefatos. Parra escreveu muitos livros de poesia, como podemos ver, Manifiesto, de 1963, obra gruesa, mas de todos, poemas e antipoemas são uma das mais importantes. Mas, também trabalhou uma parte que é interessante analisar, a parte de seus artefatos. O artefato era como uma espécie de meme, mas que tinha a qualidade de ser... ...en a poesia. E, em esse sentido, por exemplo, vamos encontrar que sua obra, esta parte, ao menos, os artefatos, tem um pensamento muito ácido, é como um humor negro, é como que se burla de uma maneira mais neutral, inclusive, do capitalismo e até do comunismo. Parra não é um poeta que seja partidário de um partido ou de uma direção política. E ele, por exemplo, aqui diz, este artefato diz, o pensamento muere por a boca. Por aqui também vamos ver outros mais interessantes, este, por exemplo, que eu acabo de compartilhar, há umas horas, por Facebook também, é muito interessante, porque Parra teve também toda uma época em que ele estudia ciências, estudia física, se aleja de seu primeiro... O primeiro poema é do Dicanor Parra, é um livro muito influenciado por o poeta Lorca, é uma poesia muito de a Terra, com uma retórica muito cuidadosa, mas depois se separa, se pode estudar as ciências duras, e, de esse modo, descobre outro tipo de realidade, e, por exemplo, aqui, o mundo é o que é, e não o que um filho de puta chamado Einstein diz que é. Que, em certo modo, é uma crítica visceral ao racionalismo que pode imperar de o científico, o pensamento científico para muita gente é o novo Deus, e, de alguma forma, Parra quer sacarnos um pouco desse foco. Se indagamos mais, por exemplo, nesse tema, vamos ver que, o pensamento científico também vai renovando-se constantemente, e, porém, resulta muito particular, resulta muito complicado, somente sem irmos, sempre, a um autor, Há muitos autores, há muitas miradas, o que pensava Tolomeo não o pensa Copérnico, não o pensa Einstein, o que pensava Edison, etc. Então, é um pouco isso, os artefatos, aqui, por exemplo, há uma crítica que diz, bom, bom, pôs que sou marxista, que é uma, aí aparece, aí aparece o líder do materialismo histórico, depois também, isso aqui que diz, necessito reírme do prójimo, se não me rio de alguém, ando de malas pulgas todo o dia. José Pablo é um poeta burlão, é um poeta que usa o humor, o humor que, por exemplo, para Neruda, o humor era o ingrediente menos recomendável para fazer poesia, o Neruda não é um poeta que se ríe muito, por exemplo, outro chileno, Neruda, e, em realidade, vemos que os poetas são muito pouco do humor, muito pouco do, ou, bom, têm um humor mais em clave negro, mais em clave tragicômico, talvez, alguns poetas, penso no Enrique Lin, que se burla de seu próprio destino, ou poetas rusos, falando de si mesmo com um tomo irónico, mas o que faz Parra é ir um pouco mais além disso, por exemplo, fazia uma literatura mais irreverente, e esta parte de cá, que me parece também muito interessante, esta página pertenece a um diário que Parra, junto a outros escritores, de cá estamos justamente, Parra, junto a Alejandro Jorodowsky, Enrique Lin, que acabamos de mencionar, eles, em 52, fundam este periódico, bueno, na realidade, era uma espécie de mural, era um mural onde recortaban as notícias e lhe daban outro tipo de simbolismo, com a clave de generar um humor, era o humor muito próprio também das vanguardias, as vanguardias, como já lhes vengo contando, as vanguardias é um estado quase de jogo que tem o artista para criticar sua época, e esse espírito vanguardista o vamos ver muito presente em atitudes como as que vemos no quebrantahuesos, podemos dizer, por exemplo, que esses poetas, Jorodowsky, que também, além de ser poeta, é uma espécie de gurú de alguma forma, de um tipo de pensamento não mágico, mas sim que usa em certo sentido, não a psicologia tradicional, mas um tipo de psicologia mais lúdica, e por outra parte vemos a Lin, que também, não esquece que Lin tem toda uma ... Enrique Lin tem toda uma etapa muito interessante também de fazer vanguardia, se você interessar mais por Lin, se você se interessar mais por Lin, podem buscar em YouTube o seminário que dediquei a Lin, onde também explora sua obra, Lin é um poeta que eu recomendo ler de maneira encarecida, furiosa, assim como Parra, que agora vamos a ler, Enrique Lin é uma voz muito boa, muito lograda da poesia chilena, bom, hispano-americana, e Enrique Lin, Nicamor Parra e Jorodoski se juntam para fazer esta travesura muito lúcida que é o que levantou isso, por exemplo, vamos a ver, o que faziam aí era, cortavam as notícias, cortavam os titulares e lhe davam outro tipo de armación, por exemplo, diz, detective privado apuñala a sua madre muerta, que é uma forma muito interessante de usar a ironia, como se pode matar a uma madre muerta já, mas por outra parte também o de detective privado, então, de esta maneira, faziam, um acto e o interessante disso também, que acabo de acordar, como nos contava, é que este projeto era um mural, é a dizer, não se imprimia, se fazia em uma zona de Chile, de Santiago, e a gente passava e a gente observava esse tipo de proposta, eu me lembrou que também aqui em Lima há anos, um amigo me contava também a ideia de fazer uma revista em os murales de Lima, e falando de isso, me lembro, por exemplo, que há pouco em Lima fizeram uma exposição de poetas peruanas em os muros, parece que se chamou Um Muro Propio, que colocam poemas de mulheres, e você passava por aí, podiam tomar uma foto, e usar a realidade como escenário, como um escenário para nosso próprio arte, ou seja, a vanguardia que praticava Nicanor Parra, como vejam vocês, os artefatos, e os artefatos que vemos aqui são muitos, eu tive a oportunidade de ler a obra completa de Parra há bastantes anos, e me surpreendeu porque são, há mais de 100 artefatos, e todos são para lerse de volada, mas também de uma maneira mais lenta, já que permite, como eu digo, muita crítica, são pequenos textos com dibujos muito críticos, como também o é o que abram da huesos. Bem, esta etapa de cá que me pareció muito interessante, é uma das primeiras que eu quero compartilhar, mas agora eu vou compartilhar sua poesia, que é o mais essencial, não? A ver, vou compartilhar a seguinte pantalla, ou ventana, já, muito bem, bom, na pantalla vemos o livro talvez mais importante de Parra, que se chama Poemas e Antipoemas, este livro, amigos, é um livro renovador, é um livro diferente, é um parênteses, e eu penso em público, para que escrevemos, para que creamos, se não é para fazer algo novo, se tuvas a ponerte a fazer o que já se escreveu, o que já se disse, de que sirve, penso, de que sirve cantar o que já se canto hace 200 anos, hace 100 anos, obviamente que a literatura nos demuestra que existe a eternidade, que os temas são eternos, a morte, o amor, o tempo, são temas que estão em todos os poetas de todas as épocas, de todas as culturas, mas o novo, penso, está em como nos enfocamos, em como resolvemos esses enigmas criativos, e nesse sentido, esse livro, Poemas e antipoemas, é uma das obras mais interessantes a nível, de criatividade, a nível também de proposta, de forma de enfrentar-se a tradição, não se esqueçam, que esse livro, Loparra, o escreve, muitos anos depois, do primeiro livro que lhes contava, que era um livro mais com saborcito, a Lorca, é a dizer, mais, uma poesia mais clásica, digamos assim, uma retórica mais familiarizada com o modernismo, mas, mas, o que passa com Parra neste livro? Já vemos que para a literatura chilena há muitas obras muito importantes, por exemplo, está Açor, de Huidobro, que também é contemporâneo este livro, por exemplo, está o que escreve Rosamel del Valle, pero Rosamel del Valle é um poeta de uma factura muito mais, de uma factura mais íntima, mais mística, não? Sem embargo, este livro, Poemas e antipoemas, guarda uma essência mais irreverente. Na primeira parte do livro, Sinfonia de Cuna, vamos a ver poemas que são clásicos, não? Poemas onde já vamos a encontrar um pouco o tono, do livro, por exemplo, les leo este primeiro poema, e diz, aí podem ver comigo, diz, uma vez andando por um parque inglês com um angelorum sem quererme a ir. Bom, já vemos que estes, estes versos, há essa música inevitável na poesia, não? Uma poesia com música, depois diz, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, eu conteste, ele em castellano, mas eu em francês, diz-te-s-moi, don ángel, com-me, com-me, van-me-en-señor, ele me deu a mão, eu le tomo o pé, tem que ver, senhores, como um ángeles. E, bom, há uma poesia clásica, se lê, praticamente, cantando, a poesia, não se esqueçam, é uma sorte de música, mas uma música mental, há algo interessante, você escuta uma canção na radio, e a letra, em uma canção, é acessória ao sonido, em cambio, na poesia, a letra deve gerar seu próprio sonido, e se não gera seu sonido, é uma letra morta, é uma letra infertil, é uma letra amorfa, e, porém, não tem, um ritmo, não? Na poesia, a letra tem, um papel essencial, e, como eu digo, em esses primeiros poemas, vamos encontrar uma onda clásica, não? Vou ler um poemas que me gusta, que está mais adelante, por exemplo, este de cá, que me parece genial, Catalina Parra, e, por exemplo, algo que me olhava, Nicanor Parra, pertenece a uma família de Chile, que é uma família muito, que tem bastante relação com a cultura, Nicanor Parra, Nicanor Parra, é o irmão de Violeta Parra, de repente, já se escuta, a música de violeta parra, que é uma cantante de música folclórica, e, muito querida, e, também, eu recomendo sua música, porque a letra de Violeta Parra é poesia, você põe essa letra, a lees, e te vai fascinar com a profundidade, com a ternura, com a beleza, e com a sensibilidade desta artista, que era a hermana de Nicanor, e, ademais, tem eles nietos, tem eles toda uma família de artistas, e, depois, este poema que diz, diz, caminhando sola por cidade extraña, que será de nossa Catalina Parra? Quanto tempo, um ano, que não sei, palavra, desta memorable Catalina Parra. Bajo impenitente lluvia derramada, onde irá a pobre Catalina Parra? Ah, se eu supiera, mas não sei nada. Qual é a tua destino, Catalina Parra? Palia? Só sei que mientes, digo essas palavras, e volver a verte, cifra a esperança. Aunque só seias, visto, a distância, niña inolvidable, Catalina Parra. Bueno, é um poema bonito, que tem, como eu digo, uma parte clásica, mas depois vamos encontrar a parte que é a parte mais interessante deste livro, que é... Ah, bom, antes de lerles, este de cá está um poema interessante, um poema que reflexiona o tema do amor, e diz, é um poema, seguro que vocês, por exemplo, recordarão, de repente, algum tipo de amor juvenil, primarizo, inocente, que logo um olvida, e esse poema refeja aí, diz, a recorrer, não compreendo, como eu pude alejar-me de sua porta, nada mudou, nem suas casas blancas, nem seus viejos portões de madeira, todo está em seu lugar, ou seja, esse poema, é um poema de uma pessoa de uma pessoa que regressa, não, a um lugar que já não, no qual já não vive e tem toda uma série de mirada, não, a mirada de que vuelve a esses lugares, como dizia de uma cantante onde um foi feliz, não, tudo está em seu lugar, e por aqui passa o trem, essas horas, tudo está em seu lugar, as galondrinas na torre mais alta da igreja, o caracol no jardim, e o musgo nas úmelas mãos das pedras, não se pode dudar, este é o reino do céu azul e das hojas secas, onde todo e cada coisa tem sua singular e plácida lendem-a. E, bom, mais adeante, esse poema nos vai dizer o seguinte, não? Diz o seguinte, não? Me detive delante de uma tienda, o olor do café sempre é o mesmo, sempre a mesma luna em minha cabeça, entre o rio de então e o de agora, não distingue nenhuma diferença, o reconozco bem, este é o árbol que o padre plantou frente a a porta, ilustre o padre que em seus bons tempos fora melhor que uma ventana aberta, eu me atrevo a afirmar que sua conducta era um assunto fiel da edad media. E, bom, não poderia dizer com certeza, tudo isto igual, seguramente, o vino e o rui senhor encima da mesa, meus irmãos menores até agora devem vir de volta da escola, só que o tempo lhe borrou todo como uma blanca tempestade de arena, não? E é um pouco isso, é um pouco o recuerdo de regressar, observar a cidade, o espaço que um habita. Bom, como ven, esses poemas não são para nada diferentes, penso que o diferente seria o tono, mas o interessante deste livro, poemas, porque dizem poemas e antipoemas, não? Talvez o que acabamos de ler seriam, pois, os poemas, não? Mas depois vamos entrar a uma parte que está mais adelante, que é a parte dos antipoemas. E essa parte, é... Bom, também está o autorretrato que me parece interessante, que é uma espécie de, como não, como uma espécie de foto. Bom, eu vou ler porque também me parece muito simpático este poema. E dizem, consideram, meninos, esta língua roída por o cáncer. Sou professor em um liceo escuro. Eu perdido a voz fazendo clases. Depois de tudo, nada, faço 40 horas semanais. Que os parece a minha cara bofeteada? Verdade que inspira lástima mirar-me? E que dê-se de esta nariz podrida por a cal da tisa degradante? Em materia de meus olhos, a três metros, não reconheço nem a minha própria mãe. O que me acontece? Nada. Me o sei arruinado fazendo classes. A mala luz, o sol, a venenosa luna miserable. E tudo para quê? Para ganhar um pan imperdonável, duro como a cara do burguês. e com sabor e com olor a sangue. Para que hemos nascido como hombres se nos dan uma morte de animais? E depois diz o seguinte, por o exceso de trabalho a veces veo formas estranhas no ar. Oigo carreras loucas, risas, conversaciones criminales, observar estas manos e estas vejinhas blancas de cadáver, estes escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Bueno, é um poema que se dibuja ao próprio poeta, que poderia ser também uma espécie de arte poética, a do poeta que não é o romântico que está vivendo uma aventura na Europa, talvez, nem o político talvez, talvez, senão é o professor encerrado, en suas horas de trabalho, asfixiado por o olor da tisa, que a tisa é esse crayón de colores que em México se chama guis, a tisa que entra antiguamente havia uns que eram mais tóxicos, então é uma queja de toda essa situação. Até aqui, temos esses poemas, como eu digo, mas a parte dos antipoemas é uma parte que nos dá um giro copérnico, a o copérnico, é dizer, um giro a a realidade lingüística, semântica, desse livro. e essa parte justamente é a que volta a um poeta diferente, distinto, genuino e muito singular em seu próprio arte. me parece que já passamos a parte dos antipoemas, vamos a buscar por cá e aí está a casa, a parte de advertencia ao lector 60 e pico, no? vamos a buscar por cá algo curioso que ocorre com Parra também é que Roberto Bolaño, que é um novelista muito conhecido, que já é muito respeitado na poesia, na literatura contemporânea, Bolaño fala muito de Parra, Bolaño o elogia bastante e de alguma forma isso também o salva Parra do olvido, não? ocorre com frequência que certos poetas de alguma forma se separam do conhecimento público, se fazem poetas de culto, é a dizer, poetas que somente são conhecidos por um grupo de lectores vorazes que mantêm o legado dos artistas, mas na última parte deste livro vamos a encontrar outro tipo de poemas poemas muito mais viscerais o poema de la tia este poema que estou observando é o poema de la tia que também é muito interessante por exemplo este poema Víbora que dice durante largos anos estive condenado a adorar a uma mulher despreciable sacrificar por ela sufrir humilaciones e burlas sem cuento trabalhar dia e noite para alimentarla vestirla levar a cabo alguns delitos cometer algumas faltas para a luz de la luna de la luna pequenos robos falsificaciones de documentos comprometedores so pena de caer en descrédito ante sus ojos fascinantes bom este poema onde a pesar de ser romântico vamos encontrar un toque de crítica hacia esa pasión hacia ese romance então en este libro vamos ver dos etapas una parte en la cual parra va a generar una poesía más retórica clásica y una poesía más crítica por ejemplo este poema que justo acabo de encontrar los vicios del mundo moderno los delincuentes modernos están autorizados para concurrir diariamente a parques y jardines provistos de poderosos anteojos y de relojes de bolsillo entran a saco en los kioscos y favorecidos por la muerte e instalan su laboratorio entre los sales en flor desde allí controlan a fotógrafos y mendigos que deambulan por los alrededores procurando levantar un pequeño templo a la miseria y si se presenta la oportunidad llegan a poseer a unos trabotes melancólicos la policía atemorizada huye de estos monstruos en dirección del centro de la ciudad en donde estallan los grandes incendios de fines de año y un valiente encapuchado pone manos arriba a dos madres de la caridad bueno vamos a encontrar todos estos tipos de estilos pero me acabo de dar cuenta que esta versión de los antipoemas no está completo por eso no vamos a encontrar lo que justo estoy buscando vamos a buscarlo en la ventana no lo usa de pronto como de una forma burlona nada más sino también hay pues una intención de criticar la modernidad criticar las falsas los falsos totalitarismos los dogmas ser de alguna forma un iconoclasta un irreverente no quedarse en una sola versión de las cosas criticar lo científico una poesía que no nos deje indiferente y que no tiene esa belleza o ese cuidado o esa religiosidad de otros poetas de su época ni de su contexto no tiene esa mirada telúrica que la podría tener por ejemplo Pablo Neruda o Pablo de Roca mucho menos una mirada del campo como lo tendría Jorge Telier es un poeta iconoclasta es un poeta que quiere romper los límites de lo que se dice o no se dice que es poesía y en ese sentido su arte es un arte irreverente frontal que busca pues lanzarse ataque y en este famoso poema que es me parece manifiesto este poema manifiesto que estaba buscando hace un rato pero me di cuenta que el otro libro no tiene todas las páginas originales así que hay por sí encontrar este poema manifiesto resume un poco lo que vengo contando desde Parda manifiesto es la obra quizá más esencial de todo lo que sería su propia poética y se las voy a leer dice señoras y señores esta es nuestra última palabra nuestra primera y última palabra los poetas bajaron del Olimpo para nuestros mayores la poesía fue un objeto de lujo pero para nosotros es un artículo de primera necesidad no podemos vivir sin poesía a diferencia de nuestros mayores y esto lo digo con todo respeto nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista el poeta es un hombre como todos un albañil que construye su muro un constructor de puertas y ventanas nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días y creemos en signos cabalísticos además una cosa el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido interesante todas las ideas que va dando me detengo un momento para analizarla por ejemplo dice una parte dice la poesía dice baja del Olimpo ¿qué quiere decir que la poesía baja del Olimpo? quiere pues decir que los poetas ya no van a hablar solamente de temas profundos y encerrados en lo hermético sino van a hablar de lo cotidiano no olvidemos que para Parra la poesía es lo que él observa cuando ve a alguien caminando en la calle es decir la poesía se pierde por lo cotidiano se hace una como dice Parra un objeto de primera necesidad ya que no puede vivir sin poesía y luego dice que el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido Parra tiene una mirada pedagógica en cierto sentido o en todo caso busca que el arte no sea solamente un juego de palabras sino busca también que sea un acto reflexivo un acto pues de de pensar críticamente la realidad y luego dice este es nuestro lenguaje nosotros denunciamos al poeta de miurgo al poeta barata al poeta ratón de biblioteca todos estos señores y esto lo digo con mucho respeto deben ser procesados y juzgados para construir castillos en el aire por construir castillos en el aire por malgastar el espacio y el tiempo redactando sonetos a la luna por agrupar palabras al azar a la última moda de París para nosotros no el pensamiento no nace en la boca nace en el corazón del corazón nosotros repudiamos la poesía de gafas oscuras la poesía de capa y espada la poesía de sombrero alón propiciamos en cambio la poesía a ojo desnudo la poesía pecho descubierto la poesía cabeza desnuda no creemos en ninfas ni tritones ellos perdón la poesía tiene que ser esto una muchacha rodeada de espigas o no ser absolutamente nada ahora bien en el plano político ellos nuestros abuelos inmediatos nuestros buenos abuelos inmediatos se refractaron y dispersaron al pasar por la prisma de cristal unos pocos hicieron comunistas eu não sei se o foram realmente supongo que foram comunistas o que é o que sei é uma coisa que não foram poetas populares foram uns reverendos poetas burgueses e essa parte me parece interessante para pensar a poesia de parra e diz supongamos que foram comunistas o que é uma coisa que não foram poetas populares que foram uns reverendos poetas burgueses é uma crítica de parra também ao o que muitos poetas que se declaravam em seu momento de esquerda ou poetas populares escreviam uma poesia que não era de alguma forma popular ou não era de alguma forma comunicativa com a realidade mais cercana algo também que é polêmico porque um valendo verdade pode escrever a poesia que quer mas no caso de parra há uma crítica a essa doble moral a essa de alguma forma a essa mirada hipócrita de certa gente que se golpea o pecho falando de Marx falando de Engels falando do comunismo e tudo isso mas no fundo vive uma vida com muitas comodidades e pratica uma poesia onde não há nenhuma rebeldia social e sigo leu Nicarnor tem que dizer as coisas como são só um que outro supo chegar ao coração do povo cada vez que puder se declararam de palavra e de hecho contra a poesia dirigida contra a poesia do presente contra a poesia proletária aceitamos que foram comunistas mas a poesia foi um desastre surrealismo de segunda mano decadentismo de segunda mano perdão de tercera mano tablas viejas devueltas por o mar poesia adjetiva poesia nasal e gutural poesia arbitraria poesia copiada de los livros poesia basada na revolução da palavra em circunstancias de que se deve fundarse na revolução das ideias poesia de círculo vicioso para media docena de elegidos liberdade absoluta de expressão hoje nos fazemos cruzes perguntando para que describiriam essas coisas para asustar ao pequeno burguês tempo perdido miserávelmente o pequeno burguês não reacciona mas quando se trata do estômago que o vão assustar com poesias a situação é esta mientras eles mientras eles estavam perdão por uma poesia do crepúsculo por uma poesia da noite nós propunamos a poesia do amanhecer esse é nosso mensagem os esplandores da poesia devem chegar a todos por igual a poesia alcança para todos nada mais companheiros nós condenamos e isto sim que o digo com respeito a poesia do pequeno deus a poesia da vaca sagrada a poesia de todo o furioso que pode ser uma crítica penso pequeno deus porque o dobro se asumia como um pequeno deus um pequeno criador vaca sagrada penso em pablo de eruda e toro furioso penso em pablo de arroca também tenham em conta que é uma poesia que ataca aos poetas de sua época e termina com o seguinte contra a poesia das nubes nós oponemos a poesia da terra firme cabeça firme coração caliente somos terra firmistas decididos contra a poesia de café a poesia da natureza e aqui tomando um pouco de café a poesia da natureza a poesia da salão a poesia da plaza pública a poesia da protesta social os poetas baixaram do olímpico este é o manifesto mais interessante de parra que cubre de gran parte de sua poética é uma poética como diz é uma poética como diz terra firmista é a dizer pegada a realidade a lo social não uma poesia das nubes mas uma poesia da realidade da observação da protesta da crítica com este poema entre poemas parra logra um estilo próprio uma voz única e logra um espaço em aquele conflito e amplio bosque da poesia latinoamericana contemporânea podemos falar de muitos poetas e entre eles parra tem uma voz muito particular eu invito cerrando este seminário a que busquem sua poesia a que leem a este autor a que conozcan mais sobre sua obra estou seguro que muitos de seus poemas vão parecer muito interessantes peculiares é uma poesia com muito humor um humor muito pegado à realidade à carne ao hueso e me despido com este poema que se chama Tres poesias de Nicanor Parra para todos vocês e cerrando esta noite de conferência de seminário dedicado a Nicanor Parra resumindo hablamos de os artefactos que são poemas com imagens ou em todo caso frases com imagens críticas de la realidade social política científica de sua época luego hablamos do que abranda huesos que era um ato de vanguardia moralista depois entramos ao poemário poemas e antipoemas que estamos agora terminando de ler e cierro então esta noite com estes poemas de Parra que são muito breves que dizem já não me queda nada por dizer tudo o que tinha que dizer foi dito não sei quantas vezes dois eu perguntado não sei quantas vezes mas ninguém contesta minhas perguntas é absolutamente necessário que o abismo responda de uma vez porque já vai quedando pouco tempo três só uma coisa é clara que a carne se lena de gusanos bueno con este último poema me despido de todos vocês e os invito que o próximo miércoles igual en esta mesma plataforma me sigan con mi siguiente transmissão onde vamos a falar de outra nova poeta que estamos dando sobre poesia latinoamericana sou julo barco me despido no se olviden de seguir nuestra página web que es pueden entrar simplemente ponen en internet en su barrita ponen lo siguiente lenguaje perú e invito a que sigan esta página mira ahorita se van a conectar para que vean como é a página todos nuestros seminarios todos nuestros entran en nuestra página van a ver hacemos también artículos hacemos también vídeos y van a encontrar tenemos planes de hacer transmisiones para todo el año así que estén invitados a seguir que conozcan mi página lenguaje perú .p además para descargar entra no creo que le di no le di otra página pero bueno aquí también pueden entrar a poesía para descargar que van a encontrar 50 que pueden bajarse ahora mismo son pdf que subimos para la libre descarga bueno nos vemos en la siguiente sesión ha sido todo por día tengo un poco de problema con mi radio pero bueno aquí dicen poesía pero vengan leyendo y aprendiendo más sobre el tema de la policía de la policía de la policía Obrigado.